Música Música Eu tenho um poinho preto, pão de arado e pão de sela O leitinho das crianças, a vaguinha se bebeu Caminhada no terreiro, papacaio, caracarela Eu ando de qualquer jeito, tipo tinta ou de chinela Se a nossa fome é perda, vou apetando a fibril Mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhos Em franquinhos na panela Música Quando eu fico sem serviço, a tristeza me arrope Eu pego o bico pra fora, deixo ser a cura É só farinha, um pedinho e um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gela bem amarela É esse o meu almoço, que desce ser na panela Mas lá no meu canchinho, a mulher e os filhos Em franquinhos na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo o que eu faço é valer Não é um pedinho de tigela Não é um pedinho de tigela Não é um pedinho de tigela Mas lá no meu canchinho de tigela